Oi gente, como estão vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a Analia e hoje tem mais uma abertura do cofrinho. Eu vou abrir este cofrinho aqui para ver quanto foi que eu juntei nessa semana. Só que antes eu vou pegar as cédulas que eu troquei, né, das moedas e das cédulas. Eu deixei R$51,00, se eu não me engano, esperando completar R$60,00 para eu poder trocar por cédula de R$20,00 para colocar aqui. Então, eu troquei as cédulas, tá aqui, ó. Então, eu vou depositar aqui R$60,00, tá? Então, eu já vou depositar aqui. E agora, nós vamos abrir este aqui para contar. E depois, eu vou ver quanto é que já tem nesses três aqui, tá bom? Aí, enquanto isso, enquanto eu viro esse aqui primeiro, que nós vamos contar esse aqui primeiro, você já se inscreve e deixa seu like, combinado? E para você acompanhar, porque eu quero comprar o meu fogão, gente, só com dinheiro de cofrinho, desses cofrinho aqui. E, então, eu tô juntando, já estou na oitava semana e vou ver quanto é que eu já consegui agora. Então, se inscreva e deixa seu like, tá bom? Eu já volto. Bem, minha gente, eu vou abrir para a gente ver quanto foi que eu consegui essa semana. Agora, eu vou separar por valores e para a gente contar. Então, gente, eu já separei tudo. Agora, vamos contar, ver quanto foi que eu consegui nessa semana. Então, vamos lá. Aqui, as moedas de R$0,05, R$0,10, R$0,20, R$0,30, R$0,40, R$0,50, R$0,60, R$0,70, R$0,80, R$0,90 e R$0,95. R$0,95 em moedas de R$0,05. Aqui, são as de R$0,10. Aqui, tem R$1,00 cada montinho. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. R$4,10, R$0,20, R$0,30, R$0,40, R$0,50, R$0,60, R$0,70. R$0,70 em moedas de R$0,10. Aqui, as de R$0,25. Aqui, R$0,00 cada montinho. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze. R$14,50. R$14,75 em moedas de R$0,25. Agora, as de R$0,50, R$2,00 cada montinho. Então, vamos lá. Dois, quatro, seis. Seis e cinco. Seis e cinquenta, sete, sete e cinquenta. Sete raiz e cinquenta em moedinha de R$0,50. Aqui, as de R$1,00. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. R$26,00 em moedas de R$1,00. Aí, agora, vamos ver as cédulas. Vamos lá. R$2,00, quatro, seis, oito, dez, doze. R$12,00 em cédulas. Agora, eu vou somar, vamos somar tudo pra ver quanto foi que eu consegui nessa semana. Então, vamos lá. Foi R$0,95 em moedas de R$0,05. Mais R$4,70 em moedas de R$0,10. Mais... Pera aí, gente, cadê? Tá aqui, R$14,75 em moedas de R$0,25. Mais R$7,50 em moedas de R$0,50. Mais R$26,00 em moedas de R$1,00. Mais R$12,00 em cédulas, que deu um total de R$65,90. R$0,50. Bom, valor muito bom, gostei, certo? Agora, eu vou separar aqui, é diminuir, né? Menos R$26,00, que é da moeda de R$1,00, que é igual a R$39,90, menos R$7,50. Que é das moedas de R$0,50. Menos R$12,00, que dá um total de R$20,40, só em moedas de R$5,00, R$10,25. Que agora, eu vou trocar por uma cédula de R$20,00 pra colocar neste aqui. Tá bom? As moedas de R$0,50 virão pra este. E as de R$1,00 pra este. Então, eu tenho R$20,00 já pra trocar e sobra R$0,40, né? Que aí, eu já coloco aqui pra começar o da semana que vem. Agora, eu vou fazer uma coisa. Eu vou somar tudo pra ver quanto foi... Eu vou somar e contar quanto é que eu tenho nesses três aqui. Já que nós já estamos na oitava semana, vamos ver quanto é que eu já tenho. Oito semanas, tá? O valor total. Tá bom? Que é pra ver se já tá, pelo menos, já chegou pelo menos na metade do meu fogão. Vamos lá! Então, só, como eu falei, eu só vou comprar esse fogão só com dinheiro desses três cofrinhos aqui. Tá bom? Então, agora, eu vou abrir e vou contar pra gente ver quanto é que tem. Pera aí. Agora sim, vamos ver quanto é que eu tenho nesses três cofrinhos. Porque no final de tudo, eu vou contar só esses daqui. Tá? Essas moedinhas pequenas, como você já sabe, você que tá chegando agora. Eu tô juntando moedas, dinheiro, troco, meu troco, porque eu quero comprar um fogão novo. E eu quero comprar apenas com o dinheiro dos cofrinhos. Então, durante a semana, eu boto tudo quanto é o dinheiro que eu recebo, eu coloco nesse aqui. Quando chega o sábado, eu vou e separo, conto quanto é que eu tenho, aí distribuo. Aqui vem a moeda de um real, aqui vem a moeda de cinquenta centavos, e aqui vem cédula só de vinte reais. Porque as moedas de cinco, dez e vinte e cinco centavos, e as cédulas de dois, cinco e dez, eu troco tudo por cédulas de vinte. Então, assim, chegou vinte reais em moedinhas de vinte e cinco reais pra baixo. Ou vinte reais em cédulas, eu vou e troco por uma cédula de vinte, porque no final, nesse aqui, eu só quero cédulas de vinte reais. Não é de cinquenta, não é de cem, não é de dez, nem de cinco, nem de dois, só de vinte reais, tá bom? Então, agora, nós vamos contar quanto é que tem. Eu vou começar pelas moedas de cinquenta centavos. Aliás, acho que é melhor eu separar, despejar tudo, né, já deixar tudo arrumadinho, pra depois a gente só contar. Pra evitar do vídeo ficar muito longo, tá bom? Então, já. Então, gente, já separei tudo, aí agora, vamos contar, ver quanto é que eu já tenho. Fora aqueles vinte reais lá que eu tenho pra trocar por uma cédula de vinte, né, moedas de cinco, dez e vinte e cinco centavos. Aqui, gente, as moedas de cinquenta centavos, cada montinho desses são dois reais e cinquenta. Eu botei assim, porque elas escorregam, não dá pra colocar de cinco reais, juntar cinco reais nem dez, porque elas ficam escorregando. Então, eu coloquei dois e cinquenta aqui. Então, vamos lá, dois e cinquenta, mais dois e cinquenta, cinco, mais dois e cinquenta, sete e cinquenta, mais dois e cinquenta, dez. Dez reais. Então, vamos lá, essa fileira na horizontal são dez reais. Então, vamos lá, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta. Aqui tem só três. Então, setenta e cinco, setenta e sete e cinquenta, setenta e oito, setenta e nove e cinquenta. Setenta e nove reais e cinquenta centavos em moedas de cinquenta centavos. Aqui, as de um real. Dez reais cada montinho. Então, vamos lá. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, seis, centos e dez, centos e dez, centos e dez, duzentos e vinte, duzentos e trinta. R$ 231, R$ 232, R$ 233, R$ 234, R$ 235, R$ 236, R$ 237, R$ 238 em moedas de R$ 1. Agora, eu vou pegar as cédulas, vou juntar cinco que fica mais fácil pra contar. Vamos lá, R$ 20, R$ 40, R$ 60, R$ 80, R$ 100, R$ 120, R$ 140, R$ 160, R$ 180, R$ 200, R$ 220 em cédulas de R$ 20. Então, vamos somar tudo, R$ 79,50 mais R$ 238, mais R$ 220, que dá um total de R$ 537,50. É o valor que eu tenho hoje, lembrando que eu ainda tenho mais R$ 20 ali em moedinhas pra trocar por uma cédula de 20, né? Eu tenho R$ 20,40 lá. Então, vamos lá, mais R$ 20,40, que dá um total de R$ 557,90. Tá bom, pessoal? Esse é o valor que eu consegui em oito semanas. Sei que ainda falta muito pra conseguir o valor total do meu fogão. O Francisco diz que ele já não aguenta mais, ele quer porque quer comprar um novo. Como eu falei pra ele esperar, que eu só vou comprar com moedinhas, com o dinheiro dos três cofrinhos. Só com essas moedinhas aqui, com essas cédulas. Vou trocando, então, vou juntar mais algumas semanas. Vou torcer pra que consiga logo alcançar o meu objetivo, né? Eu quero juntar R$ 1.200, falta muito, falta. Mas, vamos lá, devagar. Como diz, de grão em grão, a galinha enche o papo, não é mesmo? Então, vou devagar, vou esperar. Não vou comprar sem ser com os dos cofrinhos. Porque eu falei que eu vou comprar só com os cofrinhos. E eu vou comprar só com os cofrinhos. Então, é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por assistirem. Até a próxima. Então, vamos lá. R$ 557,90 mais 12, dá igual R$ 569,90. Então, esse é o valor que eu tenho hoje, tá bom? Em oito semanas. Agora sim. Muito obrigada por assistir e até a próxima.